Robinson Shiba, um dos maiores empreendedores do país, fez parte do elenco principal de Shark Tank Brasil e é dono da maior rede de comida chinesa da América Latina, o Chining Box. Recentemente postou uma foto no seu Instagram dizendo que estava de volta. Em 2019 ele sofreu um acidente de moto, ficou em coma e só agora, quase dois anos depois, ele recebeu alta. No vídeo de hoje a gente vai falar da história de superação de Robinson Shiba e também sobre o seu estado atual de saúde. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Galera, um recado que tem tudo a ver com esse vídeo. Vocês sabiam que existe uma nova profissão que está fazendo com que milhares de pessoas comuns, assim como eu e você, driblarem essa crise que o país está passando? E elas estão ganhando muito dinheiro utilizando as redes sociais? Saca só os resultados desse inscrito aqui no canal, ó. Ele me mandou uma mensagem no Instagram. Boa tarde, Marcelo. Um mês atrás iniciei aquele treinamento que você divulgou no canal, eu que estava um pouco desacreditado que isso realmente funcionaria. Pra mim, eu sou o Uber e trabalhava mais de 12 horas por dia e nesses últimos meses está fraco o movimento. Ele me mandou um resultado aqui, dos últimos sete dias dele, né? Me dediquei bastante esse mês e olha o meu resultado. Nessa semana eu posso dizer agora que funciona de verdade. Obrigado de coração. Cara, isso mudou a minha vida. E somente pra você que é uma pessoa que está em busca de oportunidades, ao invés de ficar reclamando que as coisas estão difíceis, até o final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode ainda hoje transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Robinson Shiba, descendente de japonês nascido em Maringá, lá no interior do Paraná. Ele veio pra São Paulo jovem, com apenas 3 anos de idade. Shiba é um empreendedor brasileiro que ele trouxe pro Brasil, né? A franquia e a rede de comida chinesa Chining Box. Você deve conhecer ele porque ele faz parte do elenco principal ali, ou fazia, pelo menos, parte do elenco principal do programa do reality show Shark Tank Brasil. Bom, a sua rede de comida chinesa é um modelo de comida pronta, que vem dentro de uma caixinha. Você já deve ter comido, ou pelo menos ouvido falar. O pai de Shiba era dentista, né? E desde o início ele iria seguir a carreira do pai, tanto que ele se formou e odontologia, ele chegou a exercer a profissão, inclusive tinha cerca de 3 escritórios. Pouca gente sabe, mas além do Chining Box, o Shiba também é dono da rede Gendai, que é uma franquia de comida japonesa. Quando o Shiba era mais novo, seu pai, além de dentista, era sócio de uma loja de material de construção de seu avô. O Shiba morava nos fundos dessa loja e ele ajudava a tocar o negócio. Já na faculdade de odontologia, o Shiba resolveu ir aos Estados Unidos, né? Com um amigo, pra poder ali aprimorar o seu inglês. Ele conta, inclusive, que no hotel que ele chegou, né? O atendente disse pra ele, é, Taxi Included. E ele achou que era Taxi Incluso. Então ele ficou esperando o Taxi na parte de fora lá e quando viu que o Taxi não chegava, ele voltou pra reclamar. E aí ele entendeu que Taxi significa Imposto. Ou seja, Imposto Incluso, e não Taxi Incluso. Não, não, no Expensive Taxi Included. O cara falou que tem Taxi. Taxi tá incluso, vamos lá, é aqui. Esse é o hotel. Isso não é piada, cara, é verdade. Isso, pior, que é fome, ficamos lá na porta do hotel. Ainda nos Estados Unidos, ele disse que foi assaltado. Levaram a câmera dele e o pouco de dinheiro que ele tinha. Cara, o cara sai do Brasil pra ser assaltado nos Estados Unidos, velho. Vai vendo. Eu tô indignado! Foi aí que ele e seu amigo tiveram a ideia de tentar arrumar um emprego lá. Ele conta que lá nos Estados Unidos, nessa época, pelo menos, era muito fácil arrumar emprego, porque muitos restaurantes precisavam de pessoas pra lavar prato, pessoas pra entregarem comida. Então, a princípio, a viagem de Shiba, que era apenas de dois meses, acabou se prolongando por um ano. Bom, foi lá que Shiba teve contato, pela primeira vez, né, com esse conceito de comida chinesa dentro de uma caixinha. Bom, nessa hora, aquele espírito empreendedor dele teve aquele insight e já o negócio dele já tava pronto na sua cabeça. Ele decidiu, então, que quando voltasse dos Estados Unidos para o Brasil, ele ia abrir uma loja, um restaurante de comida chinesa, que servia dentro dessa caixinha, focado na entrega. E aí, eu tava lá com o Marcelo, comendo uma comida chinesa. Pô, bicho, que da hora isso aqui. No Brasil não tem. Só tem pizza lá pra comer, cara. E aí? Quando eu voltar pro Brasil, eu vou montar o Charing Box. Vou montar um negócio de comida chinesa na caixinha. Ele mesmo diz que aqui no Brasil, nessa época, em 92, o que tinha de entrega de comida era somente de pizza, não tinha de outro tipo de comida. Então, ele seria o pioneiro com isso aqui no Brasil. Shiba, então, tinha fechado meio que uma parceria com esse seu amigo, né, quando eles voltassem, os dois iriam abrir juntos esse negócio, né. Infelizmente, né, depois de formados já, o seu amigo sofreu um acidente e acabou falecendo. Shiba teve seu primeiro filho alguns dias depois que se formou, e agora sim, né, ele iria pôr em prática a sua ideia, né, de vender comida chinesa dentro de uma caixinha. Só que tinha um empecilho. E foi bem nessa época que o ex-presidente, né, Fernando Collor, resolveu confiscar a poupança de todos os brasileiros. É, mais bizarro que isso pareça acontecer. Pergunta aí pro seu pai ou pro seu avô. Pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. A parte excedente, as 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Cadê o meu dinheiro? Foi roubado! E aí, ele acabou perdendo seu dinheiro mais uma vez, teve que adiar um pouco o seu sonho. Você tá atrás do seu sonho, corra atrás do seu sonho. Vá numa padaria, se fechava em outras, fechava em outras. Alguns anos que passaram, sua ideia começou a sair do papel. Na época, o seu pai ajudou ele, ele tinha um apartamento, vendeu e deu dinheiro pro Shiba pra ele investir no sonho dele. O pai dele era o único que acreditava que ele pudesse fazer sucesso com esse tipo de empreendimento. Shiba disse que existia muito preconceito contra a comida chinesa na época, né, e também não é pra menos, né, os caras tão lá comendo morcego, véi. Você fica com um pouco com o pé atrás, né? Com certeza! Bom, como o foco dele era a entrega de comida e não o consumo no local, ele não quis fazer no restaurante nada que remetesse à cultura chinesa. Então, ele não fez aqueles origamis, aqueles dragões, aquela decoração tradicional chinesa. Ele quis deixar tudo o mais clean possível, a cozinha aberta pras pessoas verem. E eis que chega o dia de inauguração do Chining Box, né, que foi no dia 8 de outubro de 92. Quando ele recebe o primeiro telefonema, né, o cliente pergunta pra ele, né, que ele queria, ah, eu quero aqui um box de banheiro. Aí vem de box de banheiro porque o cliente no Chining Box achou que era box de banheiro. E aí ele explicou que não era, né, ou seja, deu tudo errado no primeiro dia. Mas aí tá uma característica do empreendedor, ele não desiste quando dá errado, né, ele continua tentando. Box pra banheiro. Quero um box pra banheiro do chinês. Chining Box. Eu vendo comida chinesa yakisoba. O que é isso aí, meu filho, yakisoba? Macarrãozinho com carninha. Eu vou mandar uma pra senhora de graça, pra senhora experimentar. Mas graças a Deus funcionou, né? Aos trancos e barrancos do seu negócio começou a dar certo. E um ano depois ele inaugurou a sua segunda loja com os recursos da primeira. Já em 94 ele tinha em torno de seis lojas. Foi então que ele decidiu trabalhar com o sistema de franquias, já que seria impossível ele começar a dar conta de tantas lojas. Nem sabia o que era franquia. É franquia. É americana? É americana. Meu nome é Robinson. Mas é, my name is Robinson. Foi, formatei e falei, pô, franquia é legal. E aí a gente foi. E isso alavancou o seu negócio de uma maneira que ele nem conseguia mensurar. Franquias, pra quem não sabe, é quando você abre uma loja, por exemplo, um McDonald's. Você pode, se você tiver uma grana, você consegue abrir uma franquia do McDonald's, só que daí você paga royalties pro dono do McDonald's, né? Então tudo que você ganha, uma pequena porcentagem vai pro dono. Nossa, que multimilionário, que burguês safado. No final de 95, o Shiba tinha em torno aí, na sua rede de franquias, mais de 70 lojas. Já em 97, as suas vendas começam a cair, porque afinal de contas ele só inaugurava lojas e ele não tinha nenhuma estratégia pra continuar ali em alta, né? Foi então que ele começou a buscar ali consultorias de especialistas pra conseguir encarar esses problemas que ele tava tendo em relação às vendas. E agora mais uma característica do empreendedor, né? Ele nunca para de aprender, ele é humilde e ele até paga se for preciso pra aprender com alguém que sabe mais do que ele. Me ensina que eu não sei. Aí veio um monte de gente falando sobre KPI, né? Budget, indicadores. Aí eu fui aprendendo tudo isso, implantando todas as ferramentas fundamentais pro crescimento de qualquer empresa, né? Você precisa se aperfeiçoar. Ele deu a volta por cima, obviamente. Hoje a rede de franquias aí, Chining Box, possui mais de 160 lojas em mais de 70 cidades aí espalhadas pelo Brasil. Sendo a maior rede de comida chinesa da América Latina. Engraçado que o cara é descendente de japonês, né? Isso mesmo que você ouviu. Bom, ele tem um faturamento ali, né, de suas lojas, de seus empreendimentos em torno de 300 milhões por ano, né? Isso em 2012. Tudo isso? Uma curiosidade também foi a de que ele não deixou o seu filho trabalhar com ele. Ele disse que o filho dele precisava encarar o mercado de trabalho primeiro, ali, dar murro ali, em ponta de faca ali, sozinho, depois que ele ficasse calejado ali com as porradas da vida aí, sim, que ele iria trabalhar com ele. Olha que louco isso, né? Chiba fez parte do elenco principal, né, do Shark Tank Brasil. A proposta, a gente fez um vídeo falando do Shark Tank, que eu vou deixar o card aqui em cima. E essa foi toda a trajetória de superação e sucesso de Robinson Chiba. Agora, em 2019, a gente foi surpreendido com uma notícia de que ele tinha se envolvido num acidente de moto. Ele tava voltando de um jantar quando a sua moto bateu num canteiro, né, de uma avenida ali, na avenida central ali de São Paulo. Ele foi internado em estado grave, ficou em coma induzido. Depois de bastante tempo, ele saiu do coma, mas ainda assim ele ficou internado no hospital. E só agora, quase dois anos depois, agora em 2021, em maio, né, ele saiu do hospital. Mas mesmo saindo do hospital, ele ainda continua em casa recebendo muito tratamento de diversos especialistas como neurologista, fonaudiólogo, fisioterapeuta. E aí foi quando ele reapareceu no Instagram com essa foto aí dizendo que estava de volta. E esse foi o seu último vídeo postado no Instagram, né, é realmente muito triste ver ele nessas condições, né. Você vê que ele mal consegue comer, né, não consegue se mexer direito. Parece realmente que ele tá aprendendo tudo de novo, como se fosse uma criança, né. E é muito louco você ver isso, né, cara, como a gente não, não, não... A gente não é nada, né, cara. Nesse momento a gente tá aqui, tudo saudável, fazendo o que quer. E amanhã, cara, um cara desse aí, um dos maiores empreendedores do Brasil, tá agora, né, nessas condições dependendo de terceiros pra sobreviver. Isso, cara, isso faz a gente refletir muito em como a gente encara a vida, né. Bom, fica aqui o nosso desejo de melhoras pro Robson Shiba. Tomara que ele se recupere logo e possa voltar ali a participar do elenco principal do Shark Tank Brasil. E mais uma vez, cara, eu acredito em você, bicho. Bom, agora pra você que ficou até o final do vídeo, você sabia que os brasileiros passam, em média, 5 horas por dia nas redes sociais? E no final do mês, o que que eles ganham com isso? Merda nenhuma! Pois é, eles não ganham nada. Na verdade, eles só perdem tempo vivendo, né, a vida de outras pessoas. Agora, imagina você, que fica bastante tempo na internet, começar a utilizar, a partir de hoje, esse seu tempo livre pra construir algo útil que te traga resultados de verdade. Como será que estaria a sua vida daqui a um ano? Eu não tô falando isso à toa, eu tô falando porque eu também vivo isso. E vocês viram também esse depoimento do inscrito aqui do canal. E saca só, esses foram os meus resultados nos últimos 30 dias. E somente você que deseja começar a utilizar esse seu tempo livre nas redes sociais pra ganhar dinheiro, ao invés de jogar todo o seu precioso tempo no lixo, meu amigo Tiago, ele resolveu liberar algumas vagas do mini curso gratuito pra todos vocês aqui do canal, ensinando, né, como você pode começar ainda hoje essa nova profissão que está fazendo com que milhares de pessoas comuns mudarem suas vidas através da internet, usando somente o celular. É só acessar esse link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp e aí você manda lá um WhatsApp pro Tiagão pra você poder receber esse mini curso gratuito que já tá disponível, beleza? E depois, é claro, você compartilha comigo o seu depoimento lá no Instagram também pra que eu possa mostrar ele aqui no canal no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo, tchau! Tchau, tchau!